A missão mesmo é a gente poder pensar, né? Como é que a nossa família pode fazer a missão? A gente tá vendo que a gente não pode ficar enclausurada. Não, eu não sei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou pro artesanato com a querida Áurea, que tá aqui hoje com a gente. Querida, Áurea, obrigada por você ter aqui. Eu quero agradecer. Bom demais, companhia querida. Vamos pro nosso bloco? Vamos. Hoje eu vou ensinar a fazer um bloco que a... Na verdade, a gente vai fazer só a capa. Como é um processo um pouco difícil a encadenação, então eu tô explicando uma forma mais fácil de você conseguir um produto fofinho, tipo de encadenação. Você compra o bloco pronto. Normalmente vem assim. E eu ensino a fazer a capa, que é uma fonte de renda, que é um presente carinhoso. Perfeito. Vamos lá, então. É... A capa é de um papelão chamado roller. Ele é assim, cinza. Eu não vou dar medidas, porque as medidas dependem muito do tamanho do bloco. E não tem um padrão, na verdade. Depende do tamanho do bloco. Mas o que eu falo? Sempre pra deixar 3 milímetros em cada lateral. E deixar ele certinho, aqui embaixo. Aqui ele fica certinho e 3 milímetros pra cada lateral. A parte do meio dele, a parte central, que é a lombada dele, pode colocar exatamente da espessura do bloco. Quando você encaixar ele, ele vai dar certinho o tamanho da lombada. Depois de recortado, ele separado, ele não vem assim, não. Você vai pegar um papel sulfite mesmo. Nesse caso tem que ser um A3, por causa do tamanho. E você vai colar ele assim. Com um espacinho. O suficiente pra ele abrir e fechar depois. Porque se deixar ele muito apertadinho, depois ele não abre. Ele emperra. Então, sempre colocar um espacinho. Nesse caso, eu coloquei 6 milímetros de cada lado, por causa da espessura do bloquinho. Ok? Depois de feito isso, nós vamos colocar ele no tecido. Já recorta um pedaço o suficiente. Passamos cola. Não muito pra o tecido não ficar manchado. Tirar o tecido daqui de baixo pra não manchar ele. Eu esqueço do ar-condicionado daqui, que seca a minha cola rapidinho. Caprichar na colinha da lombada, pra depois ela não soltar quando você abrir e fechar. O legal desse presente é que você consegue, desse bloquinho, que você consegue fazer ele em vários tamanhos. Que ele já vem pronto. Aí é só recortar a capa depois. Tira sempre os excessos, pra não manchar o tecido. E agora a gente tem que acertar a capa em cima do tecido. Eu não coloco o tecido em cima da capa, porque às vezes erra. Então, a gente vai deixar 1,5 cm de cada lado, pra conseguir fazer a dobra dele. E eu sempre corto o tecido um pouquinho maior do que 1,5 cm. Se eu errar, não tem problema. Aí eu marco aqui. As laterais. E desço. A gente vira ele. Faz um carinho pra ele acertar. Não ficar cheio de ruguinha. Dá uma esticadinha nele aqui. E a nossa capa já tá quase pronta. A parte mais difícil dele foi. Eu uso um padrão que eu fiz do próprio roller. De 1,5 cm. Aí eu coloco ele aqui na lateral. E passo o estilete depois pra recortar. Pra ele ficar certinho quando dobrar o... As laterais dele. Eu já trouxe ele aqui cortadinho. Certinho? Já tá tudo recortadinho. Aqui o que a gente vai fazer? Passar a cola nas laterais. E um pouquinho aqui no canto, pra depois fazer a dobra. Quando o tecido é de algodão, não precisa de muita cola, porque ele adere rapidinho. Um pouquinho aqui. Viramos, fazemos um carinho de novo, pra ele ficar bem certinho. E o mesmo processo a gente faz pras outras laterais. Agora eu vou acelerar aqui um pouquinho. Porque senão a minha cola seca toda. As pontinhas, nós vamos amassar ela. Assim. Passar a cola da mesma forma. Colocar ele pra dentro. Pra ficar com o vinco dele aqui perfeitinho. Por isso que coloca a dobrinha aqui no tecido, antes de colar de novo. Essa capinha tá pronta. Agora é mais a parte de encaixar o bloco. Porque a gente usa uma guarda. Eu, nesse eu tô usando uma guarda de papel. Mas tem que usar como usar ela de tecido também. Que é um pouquinho mais complicado de fazer. Mas a guarda de papel a gente faz o que? Pega o bloquinho. Na folha, você mede o tamanho certinho do bloquinho. E corta. Depois eu tiro 7 milímetros dele. Pra quando colocar o bloquinho em cima. Então, ele tome qualquer imperfeiçãozinho que fica aqui na dobra. Na lombada. A gente vem e passa a cola no papel. Vamos acertar ele de cima pra baixo. Eu deixo mais ou menos 3 milímetros em cima. 3 milímetros nas laterais. Olha. Enquanto esse processo acontece. Você pode dizer pra ela. O que ela vai precisar pra esse outro bloco? Precisa do roller. Que é o papelão da capa. Ou papel paraná. Tem que ser sempre na maior espessura que tem. É... A cola branca. A tesoura. Um estilete. Pra fazer as laterais do tecido. O papel sulfite. Que é pra juntar a capa com a lombada. O papel coché. Que é esse que nós estamos usando. Pra fazer a guarda. Ou então papel pra scrapbook. Quando quer ele mais colorido. E o bloquinho de papel. A régua e o pincel pra passar a cola. E o resultado, olha. O super máximo está aqui. O resultado é esse bloco. Que você vê super bem produzido. O contato da Áurea está aí no vídeo. Pra você conferir novamente. Áurea. Seu contato está aí. Obrigada. Eu que agradeço. Toda vez que você vem acrescenta muito. Você falou uma coisa importante. Fazendo conexão com o nosso assunto. Você falou a palavra carinho. Sim. Missões é fazer carinho. Não sei se. Eu quero te agradecer. Porque você trouxe uma inspiração. Pra que a pessoa use a via do carinho. Pra poder, de algum momento, dizer o quanto Deus é bom. E tudo que é dado com carinho é sempre melhor, né? É sinal que você teve uma atenção maior. Pensou um pouquinho mais pra presentear. Ou então, nem sempre pra presentear. Mas eu, por exemplo. Eu trabalho com isso. E tudo que eu faço é com muito carinho. Mesmo que não seja eu dando um presente pra pessoa. Mas tudo é sempre feito com muito carinho. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Volto já já aqui com você. Você que está fazendo aniversário hoje. Está com a gente. Felicidades. O texto que nós vamos passar pra você. Pro seu presente. É uma forma de você estar aí. Se inspirando com Jesus. Como o filho do homem. Que não veio para ser servido. Mas para servir. E dar a sua vida. Em resgate. Por muitos. Até os capítulo 20. O versículo 28. Sabe o que que? Eu penso com esse texto. Que as vezes a gente pensa que fazer missões. É pra muita gente. Eu não faço. Porque não é pra tantas mil. E fazer missões pra uma pessoa. Uma única pessoa dentro de casa. É lindo. É super diferente. Muito. Muita diferença. E esse é o convite que Deus faz pra gente. Começa na sua casa. Esse vídeo que você falou. Simone. Depois do intervalo. Você vai dizer pra gente. Onde é que está acontecendo esse movimento. Tá bom. A igreja lá em Seropédica. Isso. Seropédica. Tá já. Depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.